Nos próximos capítulos da novela A Gata, Rita chega à casa de Fernando e quer falar com o sujeito com urgência. A empregada manda a velha esperar, mas a metida entra mesmo assim e se senta no confortável sofá da casa do Marquês. E enquanto Rita espera, Fernando está ao telefone com Augusto, que conta que o advogado do homem o procurou há um mês, fazendo ameaças. Augusto diz que foi feita uma denúncia contra ele, mas que esta denúncia está parada. Silencioso diz ao homem que se ele for inocente, não precisa se preocupar. Porém, adora a situação de o manter encurralado até decidir quando vai mandá-lo para a cadeia. Segundos depois, a empregada avisa que tem uma pessoa esperando para falar com ele. A mulher trata de enfiar um dos castiçais debaixo da blusa, mas acaba deixando cair o objeto. O homem fica irado e chama a mulher de sem vergonha, mas ela diz que não é para tanto. Silencioso continua esbravejando. Agora é Rita quem fica brava e diz que não vai mais contar nada e avisa que quando ele estiver de melhor humor, ele pode procurá-la no lixão, que aliás está quebrando o maior pau, pois Inês descobriu que Perla está dormindo no seu quarto. Rita chega bem na hora e aparta a briga, dizendo que a mulher é doente e a moça precisa ter mais paciência. Na mansão, Paulo continua tentando achar alternativas para superar seu amor por Esmeralda. Agora ele decide escrever sobre o amor dos dois. Mariano chega furioso, reclamando que o irmão esqueceu que os dois tinham combinado de almoçar. Mariano começa a dizer que o irmão está ficando doente por causa da obsessão que tem pela garota, mas Paulo diz que o que sente é muito maior que ele e não consegue controlar. O rapaz conta que, agora, ele se vê obrigado a levar Esmeralda em lugares caros e satisfazer todos os seus caprichos, pois ela não é mais a garotinha que vivia num lixão. Mariano continua achando que a moça está apenas tentando se vingar e avisa que ele pode acabar muito mal. Paulo se desespera e Mariano o chama de ridículo e teimoso, dizendo que este amor só existe na cabeça do rapaz. O rapaz se dá conta que o irmão também está apaixonado por Esmeralda. Na casa ao lado, a moça diz a Silencioso que não quer mais continuar com o jogo, pois está sofrendo muito. Mas o homem diz que ela vai ter que cumprir a sua parte no pacto e avisa que não quer fazer mal ao homem que ela ama. Neste meio tempo, Mariano continua humilhando Paulo, dizendo que ele só faz besteira e que sente muita pena porque ele se tornou um fantoche nas mãos da gata. Paulo se indigna, puxa os cabelos e se baba todo gritando que não sabe o que fazer. Mariano se diverte por dentro ao ver como o rapaz é infantil, mas continua sendo contra Esmeralda. E quando Paulo finalmente diz que não dá a mínima para Mônica, sua mãe entra e dá uma bronca no filho. O rapaz pergunta se ela estava ouvindo atrás da porta e ela confirma que ouviu muito bem as últimas palavras do filho e avisa que não vai permitir que ele rompa o seu noivado. Paulo enfrenta a mãe e diz que não vai se casar com Mônica. Mariano diz que o irmão ainda está apaixonado por Esmeralda. Virgínia defende o irmão e Lorena manda a filha calar a boca e começa um discurso jogando a fama da moça na lama. Mariano tenta mandar o irmão calar a boca e não falar com a mãe daquela maneira, mas Paulo chutou o balde. Indignada, Lorena mete a mão na cara do bonitinho. Mas a mulher não está satisfeita e ameaça o filho dizendo que se o pai souber que ele mantém um relacionamento com a catadora de lixo, poderá ter um infarte e até morrer, garantindo que a culpa será toda do filho. Segundos mais tarde, sozinha, ela se dá conta da cagada que fez, pois só se afastou mais de Paulo, principalmente por conta do bofetão que lhe deu. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Neste meio tempo, Mariano leva Virgínia até seu quarto e diz que a família está desmoronando. Mariano coloca a culpa na relação entre Paulo e Esmeralda. O rapaz percebe que a moça está apaixonada, mas ela se nega a contar por quem. E o bebezão resolve ligar para Mônica que está curtindo um banho de espuma relaxante. O rapaz deixa uma mensagem, dizendo que precisa falar com ela pessoalmente. Quando o moço está saindo, Lorena tenta emendar o que fez, mas o tiro sai pela culatra, de novo, e ele diz que se tiver que renunciar à família para ficar com Esmeralda, não vai pensar duas vezes. Depois da briga com a mãe, Paulo está saindo de casa para encontrar Mônica, quando Lorena tenta emendar o que fez. Porém, o tiro sai pela culatra, de novo, e ele diz que se tiver que renunciar à família para ficar com Esmeralda, não vai pensar duas vezes. Logo que sai de casa, a cabeça do querido se enche de perguntas e dúvidas, admitindo que está muito inseguro e não sabe o que fazer, mas consegue ver a moça, que está abraçada a Silencioso, no jardim da sua mansão. Esmeralda enfrenta Fernando e diz que às vezes ela não acredita que seja sua intenção ajudá-la a reconquistar Paulo, mas acha que ele a está usando, para atingir a seus pais, forçando sua vingança. Mas Silencioso repete que está fazendo de tudo para que o rapaz realmente volte para ela. Esmeralda diz que não quer continuar com o jogo. Ele insiste, mas ela não muda de ideia e diz que não quer causar nenhum tipo de sofrimento ao rapaz. Rapaz este que tem a mente poluída e acha que a moça é mesmo uma qualquer. Mônica liga para o noivo, porém ele não atende. A moça resolve falar com a tia que adverte a moça que este não é um bom momento para falar com o rapaz. A mulher conta que o filho encontrou Esmeralda e ficou confuso, por isso quer terminar o noivado. Lorena avisa que ela não deve abrir mão do rapaz e jura que vai guiá-la neste momento difícil, afirmando que a moça vai se casar com Paulo ou ela não se chama Lorena Martínez Negrete. O bobalhão volta para casa, chorando por coisas que está imaginando, e se atira direto nas garras da megera. Esmeralda conta a Silencioso que Paulo jurou terminar seu noivado com Mônica, mas ela tem certeza que isto nunca vai acontecer. Fernando manda ela ficar tranquila, pois este casamento nunca vai acontecer. Neste meio tempo, no lixão, Rita está tentando manipular Perla, para que ela se lembre de quem realmente é, dizendo que ela já está velha e que pode partir deste mundo de uma hora para outra. A velha então resolve contar que foi ver Fernando para dizer que ela é branca, a esposa dele. Porém, a mulher afirma que tem certeza de que ele vai voltar, e Perla precisa estar bem e se religar à realidade. Rita conta para Perla que, há muitos anos, roubaram sua filha e por isso ficou louca. Mas pode garantir que a moça está viva, e revela que a filha dela é Esmeralda. Do outro lado do lixão, Garibaldo está enfrentando uma saia justa. É que o patrão dele descobriu que o rapaz está fazendo serviço por fora. O rapaz diz que está dentro, e o homem avisa que os traidores dele estão todos mortos. Neste meio tempo, Rita continua contando a Perla toda a sua história, e revela que o nome verdadeiro de Esmeralda é Renata. Neste exato momento, Gata chega, e a velha conta que estava justamente falando dela. Do nada, Perla se levanta totalmente consciente, e diz à Esmeralda em alto e bom som que ela está linda e é sua filha. A moça acha que a mulher está delirando, porém, Perla implora para que a moça a leve com ela. Porém, Gata acha que a pobre está fora da realidade, e não acredita na mulher. Mal a garota sai, Rita avisa a Perla que ela somente conseguirá dizer a verdade à Esmeralda se estiver curada. Na mansão dos Martínez Negrete, Paulo agora está viajando na história de Romeu e Julieta, e acha que Esmeralda e ele tiveram uma história parecida. Para variar, Mariano vai atazanar a paciência do irmão. Com ar de bom moço, ele quer saber se Paulo está mais calmo. O rapaz continua filosofando, e diz que está cheio de dúvidas, pois quando a vê, sabe que está louco por ela, mas quando dá as costas, ela cai nos braços do vizinho. Mariano bota mais lenha na fogueira e diz que a moça vai acabar com a vida do irmão. Mas Paulo não consegue esquecer a moça, e se recorda de alguns momentos que os dois desfrutaram juntos. Do outro lado da mansão, Mariano também se corrói em suas dúvidas, e acha que a melhor solução é contar tudo, só que não. Ele acaba afirmando que Gata enfeitiçou os três homens, e amaldiçoa a garota. No dia seguinte, Paulo vai dar seu costumeiro passeio na sacada do quarto dele, para tentar ver Esmeralda. Ele acha que está sendo torturado pela moça, e resolve ligar. Mercedes atende e o rapaz pede que ela chame Esmeralda, se identificando como Paulo. A moça resolve atender a chamada e ele diz que gostaria de se justificar. Ele tenta explicar que não terminou com Mônica, mas a moça diz que já sabia disso, pois ele tem mania de prometer e não cumprir. O homem diz que a ama profundamente, mas Esmeralda responde que não acredita nele. Neste meio tempo, Jacira entra no quarto levando os filhos da moça. Paulo escuta o choro dos bebês e não entende nada. O rapaz pergunta quantos filhos ela tem. Ela responde que dois e o rapaz fica furioso. Do outro lado da linha, ele acha que as crianças são filhas de Silencioso, e diz a gata que os despreza e os detesta. No lixão, Rita conversa consigo mesma e acha que está ficando louca. Agora ela acredita que não deve mais contar nada para Silencioso. Esmeralda manda Paulo tomar cuidado com o que vai falar e avisa que a vida dele inteira não será suficiente para pagar pelo pecado tão grave que acabou de cometer. Quase chorando, Bonitinho se justifica dizendo que sente ciúmes de tudo que rodeia a moça. Mas quando vai falar das crianças, gata perde a linha e grita. Estas crianças são meus filhos, e eu sou tudo o que elas têm. Porque um desalmado, sem moral e sem princípios, me engravidou e me abandonou. E nunca se preocupou com eles. Mas o que ele não sabe é que sou mulher suficiente para seguir em frente com meus filhos. Então escute bem, Paulo. São meus filhos. E agora você vai ter que se desculpar. Mas não comigo. E sim, com eles. Adeus. Assim que desliga o telefone, Esmeralda conta a Jacira que Paulo acabou de desprezar os próprios filhos, e isto ela nunca vai perdoar. Neste meio tempo, Paulo está saindo correndo de casa quando encontra Mariano, que cá entre nós parece barata, tá em tudo que é lugar. O rapaz conta ao irmão que, por bobeira, acabou de perder Esmeralda. Mariano não entende nada, pois o rapaz acabou de jurar que nunca mais ia ver a moça. Paulo se justifica e diz que está enfeitiçado. Mariano concorda, mas avisa que ele só vai ganhar o desprezo de Esmeralda, pois as mulheres não gostam dos fracotes. E o bonitinho responde. Mas Mariano, é que perto dela eu não tenho personalidade. Eu preciso falar com ela, senão vou acabar ficando louco. Mariano pergunta o que o rapaz fez, e ele explica que ofendeu os filhos de Esmeralda, mas acrescenta. Ela não perdeu tempo, Mariano. Eu queria que estas crianças fossem meus filhos, mas só Deus sabe quem é o pai. Paulo diz ainda que a moça revelou que foi abandonada pelo pai das crianças e que precisa pedir perdão a ela, pois quer ser para os bebês, os pais que eles não têm. Mariano se irrita e chacoalha o irmão, o chamando de burro, e manda o rapaz acabar de uma vez com isso ou vai acabar maluco. Na casa de Silencioso, Esmeralda diz a Mercedes que não quer mais continuar com o jogo e a mulher a aconselha que fale a verdade para Fernando. A moça diz que achava tudo muito perigoso, e que tinha quase certeza que estava fazendo tudo errado. Mercedes insiste e diz que ela deveria acabar com tudo. Na casa ao lado, Paulo continua gritando que ama Esmeralda e avisa que não pode continuar vivendo esta agonia. Mariano diz ao irmão que sente muita pena dele, mas Paulo está disposto a deixar tudo para trás e viver seu grande amor. Mariano argumenta. Os dois brigam, e o irmão mais velho chama o caçula de covarde.